Um motorista de aplicativo foi vítima de um roubo por três assaltantes armados do Sacomã, região zona sul de São Paulo. Foi por volta de oito horas da manhã, ao perceberem um sistema de câmeras do veículo que enviava as imagens para um servidor externo, o trigo entrou em pânico e começou a xingar. Assista aí o vídeo, vamos tentar ouvir, Reginaldo, abre o áudio aí. Não tá ligando. Como é que liga aqui, pôs? Não, pôs, bagulho. Coloca no pé. Coloca no pé pra ligar, caralho. Tá no pé, pôs. Nossa, eu não tinha conseguido ligar o carro porque tava no pé. Essa câmera aqui? É? É, pôs, tava lá gravando. Tava gravando, Jão. Pá, pôs! Não é câmera não, pôs! Caralho, que engraçado! Para de gritar, só indo. Caralho, você tá ligando, mano, quebrou o vidro, Jão. Que câmera, o quê? Que bagulho não, pôs? Você tinha tirado, pôs, pôs, seu cú. Não tá ligando. Como é que liga aqui, pôs? Rapaz, esse bagulho. Olha lá, o trio se aproxima da vítima de 45 anos, que prontamente entrega o celular e o carro. No circuito é possível ver rapidamente o rosto desses assaltantes. Vai ser fácil pra polícia identificá-los. O suspeito que conduz o automóvel roubado aparenta nervosismo ao dirigir. E o suspeito de moné azul e blusa vermelha pede pra que ele tenha calma pra não bater o carro. Toda ação registrada. Falando em bater o carro...